E aí pessoal, ouvintes por um vídeo de estima e bem, eu estou aqui com um novo vídeo pra vocês, galera, estou aqui com um novo vídeo pra vocês no Minecraft, pessoal, hoje nós vamos fazer algo completamente diferente aqui no Minecraft, que eu nunca fiz aqui no canal, né, pelo menos eu acho, que é fazer um parkour no Minecraft, só que em 2D, 2D, 2, não sei fazer um D, D é assim, né, 2D, pessoal, eu espero que vocês curtam, se vocês gostarem, pega na minha mão, obrigado pra você que gostou aí, de nada, por que que eu fiz isso, eu não sei, eu tô me sentindo imbecil, mas assim, vamos pro vídeo, Se vocês gostaram, não esquece seu like aí embaixo, a gente tá no mapa, onde adiciona um parkour 2D, pra gente começar o mapa é só a gente clicar aqui, a render distance, tem que tá em 15, vamos colocar aqui, ela tá em 21, tanto faz, vamos botar em 19, play, olha, oh, tchau, como é que, oh, como é que a gente vai fazer isso, meu Deus, ali, oh, ok, pra pular é no mouse, então a gente pula no mouse, Quando chega ali, eu caio, eu vou demorar um século pra aprender a fazer esse parkour, parece um Mario no Minecraft isso aqui, na verdade, não parece nem um parkour 2D, pula, por que que ele não pula? Quando ele chega no último bloco, ele cai, eu vou ficar no espaço da vida, ó, aqui ele pula, eu vou tentar pular aqui, ó, consegui, consegui um, hein, ninguém me controla, tô virando profissional nesse jogo, deixa pra lá, eu juro que pra vocês que eu tô tentando, não é mesmo? Tô com 3 moedas até agora, tá, mas volta pro início, toda vez que eu erro, então, eu tô pegando a maneira, tô pegando a maneira, tô pegando a mania, mania, o jeito, agora foi, né, eu tô falando tudo errado, ó, será que dá pra gente ir por baixo, tem os caninhos igual o Mario? Acho que não, é porque parece, sabe o que? Ó, vamos subir a escada, é porque parece, sabe o que? que eu não vou cair quando eu tô chegando perto dos negócios, mas eu acabo caindo, né, então, ó, eu tenho que pular um bloco antes pra poder fazer dar certo, eu vou tentar pegar todas as moedas aqui, o máximo de moedas que eu conseguir, pã, 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 tô me sentindo tão pirata pra gostar tanto de moeda, é pra clicar no botão aí ou esse é um checkpoint? Como assim? Como assim? Oh, eu deixei meu amigo lá fora? Como que eu deixei meu amigo? Eu fiquei mais rápida, sacanagem isso aqui, ó, eu deixei meu amigo ali atrás, eu quero voltar pro meu amigo, gostava tanto dele, Pedrinho, Pedrinho, você voltou Oh, então isso é cópia, tipo multiplayer Eu fui com aqui, aí eu agora Oh, eu tô voando? O que é isso? Eu fui com esse aqui, é que esse aqui ficou preso Aí o de trás ajudou ele a passar Isso é cópia aqui, pessoal, é que a gente ajuda as pessoas Eu acho que eu consigo passar Isso aqui bem fácil, não tô nem mais Prestando atenção de tão fácil que esse negócio tá, ó Vou ficar assim agora Mentira, eu quero pegar moeda, então vou pegar o máximo de moeda Que eu puder, ai meu Deus Quantas moedas que eu tô? 34, será que vai até 100? Eu não sei, eu não sei o tamanho desse mapa Até que tá fácil Esse parkour, né? Tô me sentindo No Mario e no Minecraft, na verdade Ai não, ai não, deu bosta Deu bosta, nossa ele que... Oh Ok Ok, então, oh, ele quebrou Ele cortou madeira Como que ele fez isso? Que estranho, né? Como é que eles fizeram pra fazer? Pior que eu não posso mover Nem a minha visão aqui, queria muito mover a minha visão Aqui posso mover a minha visão? Aqui eu não posso Aqui eu posso, aqui eu posso, aqui eu posso Ok Quebra, corta a madeira aí, vai Muito bem Bom, cortou a madeira Aí eu pulo de cá pra cá Ó, deu certo Então tem que ver que dá pra gente fazer tudo que a gente faz no Minecraft Só que nesse parkour 2D Eita, como é que eu vou pular isso aqui? Oi Por que que você tá me dando tchau? As pessoas me dão muito tchau aqui Eu fico meio triste Parece que ninguém quer a minha presença Eu fico triste com essas coisas acontecendo Mas, pessoal, como é que estão o dia de vocês? Vocês estão se divertindo Ah! Caí no buraco Deixa pra lá Mas, então, como é que estão o dia de vocês, galera? Vocês estão se divertindo aí no Minecraft? Ó, que da hora Que da hora tá essa parte aqui desse parkour aqui Até que tá fácil Se bem que não tem nem como a gente... Tem como a gente correr? Na verdade, não Ah, é pra cair no buraco Droga Droga Não tô demorando tanto tempo Quanto eu demorei na primeira fase, né? Eu só quero chegar no final desse mapa Não deve ser grande Pelo menos eu espero Porque, né? Eu tô demorando bem menos Do que eu demorei na primeira vez Que eu comecei a jogar aqui Que eu testei com vocês Porque, assim Eu não conseguia nem pular Agora eu aprendi a pular Dá pra gente... Ah! Que droga! Não pula duas vezes Sua jumenta Ó Dá pra gente usar o pulo aqui Tem um bonequinho do Mario Pra gente pular Aí a gente fica com o botão direito A gente pula Genial, né? Aí a porta ali É pra restartar o level O que eu nunca vou fazer Porque... Esse negócio já é difícil, né? Imagina restartando aqui Ok, consegui Ah, não! De novo, não! É sempre o mesmo bloco Eu pulo duas vezes Eu vou me concentrar mais Meu dedo, ele tem um tic Para de clicar Ele não pode parar de clicar Porque senão já era Eu não sei Eu não sei me decidir Se eu quero que ele clique Ou se eu quero que ele não clique Eu sou uma pessoa muito indecisa Eu vou dar o nome... Pedrinho? Pedrinho, cadê você, Pedrinho? Pedrinho, você tá bem? Pedrinho, o que aconteceu? Pedrinho, devolve meu boneco Galera, pra eu ver se o Pedrinho abandonou a gente Pedrinho abandonou a gente, pessoal Vamos continuar nossa aventura agora O que que tá acontecendo? Eu buguei o mapa O mapa é impossível de bugar E eu consegui bugar ele Olha isso, eu não consigo nem mais descer, ó Eu tô só subindo, ó Quanto mais eu pulo, mais eu subo, ó Oh, ok, então a gente vai ter que recolocar o mapa É só decepção, né Mas eu pulo, mais eu subo, mais eu pulo, mais eu subo Mas eu pulo, mais eu subo Será que eu consigo voar? Não Ok, agora sim Agora voltamos da onde a gente parou Tive que reupar o mapa Jogar tudo de novo E dessa vez eu consegui passar Ah, você não contava com a minha astúcia, não é mesmo? Seu nome vai ser Chapolin Porque você é muito astucioso Oh, um novo cenário Um cenário de deserto Oh, esse mapa é multiplayer, galera Eu esqueci de contar pra vocês Vocês podem fazer uma corrida com amigos de vocês nesse mapa Ou seja, você que tem amigos Eu que não tenho Você pode jogar com algum amigo seu Eu, eu não posso, porque eu não tenho amigos Mas assim, se você tiver, você pode jogar Aí vocês competem Pra ver quem chega primeiro lá E quem erra mais vezes Ou quem pega mais moedas, entendeu? É tipo multiplayer É um Mario multiplayer no Minecraft Muito legal, né? Infelizmente eu não tenho amigos Mas tem... O slime não pode ser Uou! Que da hora! Será que dava pra gente ir por cima? Queria morrer Só pra tentar pular no slime de novo Aí a gente tentava ir por cima do negócio Tem a bandeirinha do Mario aqui, não? Aí quando ver tem Eu vou ficar tão feliz O quê? Eu tenho que jogar por dois, então Ok Como eu estou sem meu coleguinha Pra ir comigo no multiplayer aqui Eu jogo a visão dele e jogo a minha Eu não sei qual coleguinha é melhor Bom, vote aí aí embaixo, pessoal Vocês preferem coleguinha laranja ou coleguinha azul? Vai de cor favorita, né? Na verdade Não é colega favorita Na verdade eu sou tudo Falem que os dois são favoritos Eu buguei de novo o mapa Foi isso que eu fiz Eu buguei de novo o mapa Imagina eu chego no final do mapa E tipo, faltando um minuto pra terminar Um segundo pra terminar Eu bugo o mapa de novo Vocês me odeiam? Porque eu acho que sim Boa, pessoal Consegui passar aqui Das fases Sem bugar Finalmente Eu não vou nem pular nesse negócio aqui Porque é um negócio que vai pra cima A gente passa pela fase Ok Conseguimos O que é esse negócio azul? Au! Descobri Tudo bem Descobri Perdoa pelo grito Ok Descobri pra que é o negócio azul Então Um negócio some Ele cria outro Um negócio some Ele cria outro Ok Eu estou bem impressionada aqui Eu vou até ir bem rápido Pra não sumir o chão Perigoso, né? Parece a areia movediça Que depois de um século Eu descobri que na verdade Eu não preciso Recolocar o mapa Eu posso simplesmente clicar em Reiniciar Aqui na portinha, né? Au! O que é isso? Vou inventar 10 coins 10 coins Ai meu Deus Calma O que? Você coletou 100 coins Ah, tá bom 10 coins Eu li errado? Li errado Ah tá Au! Ok Então a gente recebeu uma moedinha Pra coletar 100 coins Tá bom Eu sou demais Obrigada Eu peguei 101 Eu quero 101 moedinhas 101 recompensinhas É só pra pegar 101 moedinhas Vamos valorizar meu trabalho, pessoal Trabalho de pegar moedas Não é fácil, não Ok Então acho que a gente já tá No finalzinho do mapa Ou não? Oh meu amigo Eu pedi Eu se encontro Eu me abraço, amigo Não? Oh, fogo de artifício Cadê o barulho dos fogos? Tô meio triste O que que é isso? Acabou o mapa? Eu vou ficar preso aqui pra sempre? Acabou o mapa? Eu tô preso aqui pra sempre? Acabou Eu acho que acabou o mapa Eu tô preso aqui pra sempre, pessoal Acho que a minha resposta é isso Eu tenho certeza que é isso Então olha só, pessoal Enquanto eu ver esse mapa bugou mesmo Eu acho que eu vou me despedir desse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se tiverem gostado Não esqueçam de deixar o like aí embaixo Que vai ser excepcionamente, condicionamente E muito legal para o canal Se vocês quiserem mais mapas diferentes Assim, eu tento trazer mapas diferentes aqui no canal Se gostarem, não esqueçam de deixar o seu like aí embaixo Vai ser bem importante E até o próximo vídeo aqui Tchau